Bom dia, dá uma olhada nisso. O cara tá irrigando aquela área ali, ó, de cana, com chuva. O churume tem um cheiro, pela que a imagem não permita sentir o cheiro, mas é um churume de produto da moja da cana, olha isso. Ele instalou aqui esses encanamentos, deixou esse equipamento aqui e ali o aspersor fazendo o trabalho dele, ó, motorzinho ligado, olha isso, olha como joga longe. E aqui ela vai automaticamente enrolando e trazendo. Olha isso, olha o tamanho, e lá na frente outro. Olha o tamanho, olha o tamanho, o diâmetro dessa mangueira. E aqui vai fazendo o serviço automaticamente. Vai enrolando e já vem trazendo a mangueira, enrolando e aspergindo. A estubulação vem de lá do canal que corre ali, eles bombeiam de lá pra cá. E olha isso. Olha o negócio que trabalha sozinho. Na hora que chegar aqui, depois de um tempo, olha isso. Tá tudo pulverizado já. Olha. Incrível, né? Incrível. Pra se ver como é que é que o cara aproveita esse subproduto da moagem, na própria plantação de cana e a máquina que trabalha sozinho, ó. Na expressão desse produto aí da moagem. E aqui as tubulações. Olha isso. Uma bateriazinha ali, ó. Olha isso. E vem enrolando esse carretel, trazendo a tubulação pra cá. Quando terminar aqui, ele vai possivelmente levar lá pra frente. Engatar mais esses canos aqui, ó. E um outro peixe pra... Pra... Ele... Fazer... Essa... Aplicação desse produto. É isso. O Leia Aventura. Se inscreva, comente, compartilhe e prestigie o canal.